O que é o Paraná Business? Foi criado a partir da experiência do Dr. Ramina, fazendo a sua pós-graduação na Alemanha por muitos anos e trouxe de lá essa expectativa de criar em Curitiba, numa visão empreendedora e médica, um instituto de alto nível aqui para a nossa região. Um desafio, Dr. Ramina, porque é ao complexo, caro e de difícil manutenção, difícil resultado. Como é que foi esse começo? Boa tarde, é um grande prazer estar aqui e poder falar um pouco sobre nossos empreendimentos nessa área, área de neurocirurgia em Curitiba. Realmente, o hospital, o Instituto de Neurologia de Curitiba é um hospital de alta complexidade, que trabalha em uma área, em umas áreas de alta complexidade, que é a neurocirurgia, neurologia, cirurgia cardíaca, cardiologia e oncologia. Esse tipo de problema, essas doenças nessas áreas requerem, normalmente, uma grande tecnologia associada a um grande conhecimento científico e um grande treinamento das pessoas envolvidas, tanto dos médicos como dos enfermeiros e todos os envolvidos. Isso é um grande desafio. E no começo, o senhor procurou colegas da área, porque havia necessidade de um grande investimento, esse princípio. Como é que foi o trabalho? Exato. Nós iniciamos, em 1986, quando eu voltei da Alemanha, um trabalho para formar um grupo de neurocirurgia com a intenção de transformar Curitiba num centro, num polo de referência nessa especialidade. E isso realmente a gente tem conseguido. Uma sofisticação como essa não seria possível num órgão público naquela época, para conseguir uma complexidade assim, só através de um início e com uma equipe que fosse completa, uma equipe multidisciplinar. Esse era o pensamento? É, isso é muito interessante essa pergunta, porque se a gente for ver aonde, quais os países no mundo que tem realmente uma medicina muito avançada, uma tecnologia muito a ponta. Então, basicamente, a gente falaria de Estados Unidos, Alemanha, Japão. E é interessante que, nesses países, a iniciativa privada tem um papel fundamental. Então, a associação de empresas com privadas na área científica é fundamental. No nosso país, infelizmente, isso ainda não é o comum. Então, a gente tem essa dificuldade de desenvolver realmente, porque existe um certo receio de que a empresa privada possa desenvolver dessa forma. E o desafio de equipar um hospital, porque é tudo equipamento de ponta. E aí, um grupo de cinco parceiros, cinco sócios, que o senhor coordenou no começo, como é que foi conseguir o recurso para isso? Nós conseguimos o recurso se associando a empresas e recurso mesmo próprio. Então, tudo dentro de uma ética médica muito grande, investindo em medicina. Então, a gente acredita que, se investir em medicina, a gente vai ter sucesso, tanto profissional médico, quanto empresarial. Isso é muito importante. Isso é uma... o INC, o Instituto de Neuronismo do Curitiba, é um exemplo de que isso é possível ser realizado. É difícil, é muito difícil. Precisa ter muita dedicação, precisa ter muita, assim, perseverança. Mas é possível, realmente é possível conseguir. Nessa complexidade, como é que é o problema do que paga o plano de saúde? É possível fazer o atendimento? Os planos de saúde, nos dias de hoje, eles estão em uma situação extremamente complicada, complexa. Inclusive, existem objetivos totalmente diversos dos objetivos médicos. O que os planos de saúde pagam hoje é... Mal dá para se manter. Eu vou dar o exemplo de consultas médicas. Por exemplo, uma consulta médica hoje, pelo SUS, ela paga R$ 10,00 para o médico. Essa mesma consulta médica no plano de saúde paga, em média, R$ 40,00. Agora, se a pessoa levar seu cachorro no veterinário, ele vai pagar de R$ 80,00 a R$ 120,00 por essa consulta médica. Então, existe, assim, uma defasagem muito grande, porque eu acho que o povo, os pacientes, eles têm todo o direito de querer uma medicina de ponta. Esse é um direito do ser humano. Mas isso tem um custo. E esse custo precisa ser coberto por alguém. Seja com o apoio do governo, da empresa, do próprio paciente. Mas o nosso objetivo é ter uma medicina de altíssimo nível. E de que forma essa situação acaba impactando o crescimento da medicina, inclusive nos hospitais particulares? Porque os hospitais públicos nós conhecemos, a realidade é muito triste. Os particulares também pagam através da situação de achatamento dos planos de saúde. É, nós temos uma grande dificuldade, Vilha, no seguinte. É que o mesmo plano de saúde, muitas vezes, tem uma tabela totalmente diferenciada para São Paulo, Rio de Janeiro. E, para Curitiba, a tabela é muito mais baixa. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Nós temos um aparelho que chama neuronavegação, que é tipo de um GPS do cérebro. Onde a gente colocar o instrumento dentro, durante a cirurgia, a gente vai vendo uma ressonância magnética, como se fosse um GPS. Localização exata. A utilização desse aparelho, aqui em Curitiba, os planos de saúde, em média, pagam menos da metade do que pagariam pelo mesmo aparelho em São Paulo, Rio de Janeiro. Fazendo com que, na nossa cidade, muitas vezes, a gente tenha essa dificuldade de poder desenvolver. Porque a concorrência se torna desleal. E é com muita dificuldade, com muita dedicação científica, que nós conseguimos que o INC se tornasse realmente um hospital de ponta na América Latina. Inclusive, com tecnologia inexistente em outros hospitais na América Latina. Depois desses 27 anos, qual é a situação hoje, na atualização, do tipo de equipamento que se usa? Essa possibilidade, por exemplo, de uma medicina menos invasiva, mais precisa, pela eletrônica? É, isso é o fundamental. A gente consegue fazer hoje cirurgias muito diferentes do que fazia 27 anos atrás. São cirurgias muito mais precisas, muito mais, menos invasivas. É, o conhecimento muito maior, graças ao conhecimento técnico e graças à tecnologia. Nós recebemos, recentemente, um aparelho que chama Gamma Knife. Gamma Knife é um aparelho que é utilizado para fazer o tratamento de tumores cerebrais profundos, pequenos, sem precisar abrir a cabeça, sem precisar fazer uma cirurgia aberta. Então, é um equipamento de ponta que oferece, assim, uma cirurgia espetacular, que é um tratamento espetacular e não agressivo. E essa atualização pode ser permanente? Nós temos uma situação curiosa, porque a medicina avança rapidamente, mas um custo também, porque, em grande parte, é tecnologia importada. Como é que é a atualização disso? Os aparelhos médicos, eles têm uma vida útil, muito curta. E, constantemente, nós temos novas atualizações, novos equipamentos. Fora a parte de novos equipamentos, nós temos a atualização médica, que é muito importante. É por isso que, lá no Instituto, nós temos, assim, um objetivo muito grande científico. Então, nós fazemos, frequentemente, videoconferências com vários centros mundiais. Essas videoconferências, inclusive, também, nós somos dos pioneiros no Brasil, há muitos anos a gente faz isso, permitindo que tantos médicos do staff, como os residentes, como os médicos convidados, possam se atualizar sem a necessidade de ter que viajar ao exterior, porque a gente consegue, na nossa própria casa, fazer um curso de atualização. Então, é muito importante esse casamento científico-tecnológico para desenvolvimento. A ideia é de fazer um hospital particular, mas que é mais parecido com um hospital de universidade. Ele tem convênio com a universidade, não pertence à universidade, mas ele tem esse princípio com relação a eventos científicos, em relação à sala de aula existente, auditório. Como é que isso complementa um investimento? Eu acredito, e essa foi sempre a minha filosofia, que medicina, ela está sempre atrelada à parte científica. Então, se quiser ter sucesso na área médica, a pessoa tem que ser cientificamente muito interessada e muito forte. E lá no Instituto, o nosso hospital é um hospital de ensino. Nós temos residências médicas, reconhecidas pelo MEC. Nós temos simpósios, nós temos congressos. O nosso grupo é um dos grupos que mais publica na área de neurocirurgia no país. Então, a gente desenvolve muito essa área científica. Porque com isso, nós vamos trazer novas técnicas, novos avanços. E com isso, nós vamos fazer com que os pacientes também nos procurem mais. A pesquisa, geralmente, o hospital privado não trabalha com pesquisa. Quem faz pesquisa na universidade pública é porque tem recurso para isso, especificamente para aplicação em pesquisa. No caso de vocês, também é uma exceção. Vocês fazem a pesquisa. Eu diria que não é bem assim. Porque se a gente for ver o que realmente se faz de pesquisa no Brasil, em termos de universidades, e for comparar com outros países, é ridiculamente pequeno. E se a gente for ver o que existe de pesquisas nos outros países, em instituições privadas, é muito forte. Então, esse casamento da parte da indústria, da tecnologia, com entidades privadas, é o que tem dado certo nos países de primeiro mundo. Mas tem o custo. Como é que ele se compensa dentro de uma instituição que tem que dar resultado? O custo, ele se compensa porque muitos pacientes vão procurar essa instituição, porque essa instituição é uma instituição de ponta. Então, o paciente vai querer ir realmente procurar a instituição de ponta. É só a gente ver no setor político brasileiro, que os grandes, os presidentes da república, os políticos famosos, não vão ser atendidos em hospitais universitários. De jeito nenhum. Eles vão procurar hospitais privados. Por que eles vão nos hospitais privados e não nos hospitais universitários? Nós nunca escutamos que um presidente da república tenha sido operado no hospital de clínicas de São Paulo, em algum lugar. Então, essa é a diferença. Esses hospitais, com essa característica, como o Silvio Ibanês, como o Einstein, como o Instituto de Neurologia Curitiba, trabalham muito na área de pesquisa e de qualidade. E isso faz com que a gente tenha uma clientela que procura esses centros. A integração para que a pós-graduação do estudante de medicina se faça no hospital privado, o que é que isso representa como resultado para o hospital? Claro, tem o lado social, que é a formação, ajuda a formação do médico. Mas, para a própria empresa, hospital como empresa? Isso força com que todos aqueles que trabalham dentro da instituição tenham que estar sempre atualizados. Porque eles vão ter que dar sempre um retorno para esse, seja para o estudante de medicina, seja para o médico ou residente. Eles vão ter que estar sempre atualizados, sempre dando um retorno muito importante. Então, isso é fundamental. Os eventos, como é que eles entram nesse processo de pesquisa, de disseminação do conhecimento? Isso é muito importante. O médico, hoje, ele tem que estar sempre atualizado e sempre demonstrando os seus conhecimentos. Ele colocando, muitas vezes, os seus conhecimentos à prova, junto aos seus colegas. Então, colegas que vão participar do evento, que vão questionar os resultados, que vão questionar a técnica. Então, é fundamental que a gente tenha muitos eventos científicos para mostrar a qualidade do que a gente faz. E comparar com outros centros e aprender e melhorar. Isso é fundamental. Esse é o dever mais complicado da profissão. Essa atualização, justamente pelo casamento, não só pela pesquisa na própria profissão, como da eletromedicina. Exato. É muito difícil, mas é possível e é a forma de sucesso. Nós temos uma residência médica em neurocirurgia, credenciada pela Sociedade de Neurocirurgia do Brasil, desde 1983. 1993. Nós temos, em média, 35 candidatos de todo o país para uma vaga. E esses candidatos, esse médico, ele vai ficar cinco anos conosco para fazer a sua pós-graduação. Então, nós temos que fazer um investimento muito grande nessa área. É um trabalho de empreendedor, já há 27 anos funcionando e funcionando bem, com conceito no país todo. Mas, como é que fica a divisão? Porque, por um lado, é o médico que tem o idealismo e que quer salvar aquela vida. Por outro lado, o problema do custo. E, muitas vezes, o empreendedor tem que ficar no segundo plano. O médico tem que pensar que tem que salvar aquela vida. Como é que é isso para o médico no dia a dia? Eu, basicamente, eu sou neurocirurgião. O hospital foi construído porque eu queria ter, aqui em Curitiba, até no Paraná, um hospital de ponta. Um hospital que permitisse que eu atendesse os meus pacientes, da mesma maneira que eu atendia esses pacientes na Alemanha. Então, um hospital onde eu possa levar qualquer pessoa da minha família e qualquer paciente meu, com toda a segurança. Por isso, esse empreendimento Instituto de Neurologia de Curitiba. O neurocirurgião, e o cirurgião, de modo geral, ele já é um empresário. Porque, antes de ele começar uma cirurgia, ele tem que organizar todo um aparato tecnológico e de pessoas para que aquela cirurgia tenha sucesso. Então, eu acredito que um bom cirurgião possa também ter uma visão empresarial muito boa. Porque ele já, praticamente, de início, ele já tem que ter essa visão de conjunto. E saber diferenciar o que é importante do que não é importante. Em medicina, a única coisa que importa realmente é o paciente. Então, todo o resto, planos de saúde, médico, a própria ética médica, é secundária ao bem-estar, ao tratamento do paciente. Isso é fundamental. Se a gente tem esse conceito primeiro e depois a gente associa isso, uma organização por trás, nós vamos ter um empreendimento de sucesso. Por que o foco na cirurgia de base de crânio? Por que houve essa especialização e o hospital ficou conhecido por esse trabalho? Eu trabalhei muito tempo, talvez sete anos, na Alemanha, com uma das pessoas que, assim, é a mais conceituada no mundo em neurocirurgia, especialmente em cirurgia da base do crânio. A base do crânio é uma região que está praticamente entre o cérebro, ouvido, nariz, olhos, a parte de orofaringe. Então, é uma região que tem muito complexa e que exige um trabalho associado de várias especialidades. Lá na Alemanha, o meu ex-chefe, o professor Sami, ele desenvolveu isso no mundo. Quando eu voltei para Curitiba, em 86, eu trouxe essa tecnologia e tive a felicidade de encontrar aqui um otorrinolaringologista, João Manilha, que tinha uma formação muito boa nos Estados Unidos, de muitos anos nos Estados Unidos, e que também trabalhava muito com essa área. Então, nós nos associamos e nós constituímos o primeiro grupo na América Latina, trabalhando realmente de uma maneira multidisciplinar em base de crânio. E com isso, a gente viu que tinha um campo muito grande para desenvolver e isso tem sido desenvolvido e já formamos várias gerações de colegas trabalhando nessa área. O hospital foi em várias linhas, porque ele trata do câncer, ele trata de tumores, ele trata do coração. Por que num hospital que tinha um foco neurológico no começo, houve mais a junção de outras áreas que também exigem complexidade? Porque a necessidade que nós temos como neurocirurgiões é de uma complexidade muito grande. Então, nós temos que ter excelência em UTI, excelência no diagnóstico, excelência no tratamento, centro cirúrgico com anestesistas muito preparados, com equipamentos de última geração. E essas especialidades, cirurgia cardíaca e cirurgias oncológicas maiores, igualmente precisam dessa tecnologia de excelência. Então, a gente achou que seria interessante trazer para o nosso meio colegas altamente qualificados para usar a nossa tecnologia, usar a nossa infraestrutura. Quando há um problema, que seja derrame ou qualquer outra coisa parecida, a pessoa precisa ser atendida com rapidez. Houve no INC o desenvolvimento de um programa para isso, de acompanhamento, quando há uma pessoa que tem o risco. Como é que ele funciona para resolver essa questão do atendimento de emergência? O AVC, o popular derrame, o paciente tem normalmente 3 a 4 horas para ser atendido, para evitar, para tentar evitar uma sequela, sequela que pode ser fatal, que pode ser condenar a pessoa a uma cadeira de errosa o resto da vida. Então, nós desenvolvemos no INC um programa em que uma ambulância pode buscar, vai buscar o paciente em casa, já com toda a infraestrutura preparada no INC, quando esse paciente chega no hospital, ele vai receber um atendimento de imediato, um diagnóstico preciso de um atendimento de imediato. Com isso, a gente vai conseguir realmente poupar muitas famílias de um problema muito sério, futuro, que se é ter um parente, um familiar gravemente enfermo com uma sequela grave. Esse é um serviço, então, contratado pelo cliente, serviço particular, e para que haja uma segurança no caso do acidente e a pessoa rapidamente tenha uma resposta. Exatamente. E Curitiba tem uma vantagem, é uma cidade grande, nós temos praticamente 2 milhões de habitantes, mas o fato de a gente ter as canaletas do expresso, as vias expressas, faz com que uma ambulância possa chegar praticamente em qualquer região de Curitiba em 10, 15 minutos. Então, chega na casa do paciente, entra em contato com o INC, já fez o diagnóstico. Quando o paciente chegar no hospital, ele já está com o diagnóstico estabelecido e já o tratamento pronto para ser feito. O que é que as pessoas, aproveitando o seu conhecimento, o que é que as pessoas devem ficar atentas para saber quando um familiar pode ter tido um AVC? Qual seria a... As queixas mais comuns são, a pessoa começa a ter tonturas, ou amortecimento em um braço, em uma perna, muitas vezes um quadro de um desmaio, quando é hemorrágico, que é um acidente vascular mais grave, às vezes a ruptura de um aneurisma, que é uma entidade muito grave, o paciente tem uma súbita dor de cabeça, muitas vezes com perda da consciência. Todos esses sinais são sinais que a pessoa tem que atentar. E aí é a corrida pelo tempo para ser atendido. Até é interessante uma pesquisa nos Estados Unidos, nos Estados Unidos tem uma ambulância, que é o 911, como se chama. Eles fizeram uma pesquisa observando que aqueles pacientes que tinham médico de família e que ligavam primeiro para o médico de família, eles tinham um atendimento pior do que aqueles que ligavam para a emergência do 911. Porque o médico da família ia dizer, não, toma uma aspirina, isso não é nada, você está com tontura, toma uma medicação para labirinto. E perder, muitas vezes, aquele tempo, assim, tão precioso para ser atendido. Na dúvida, o atendimento... Na dúvida é melhor, emergencial, é excluir, e tudo bem, o paciente está, pelo menos, tratado. Então, Amina, parabéns aí pelo resultado do INC, que é conhecido no Brasil todo hoje. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Muito obrigado, o prazer foi grande. E espero poder colaborar cada vez mais, assim, com o tratamento de pacientes com doenças neurológicas e cirúrgicas. Muito obrigado. Nós vamos para o intervalo, já voltamos com o terceiro bloco do Paraná Business. Obrigado. 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 Obrigado.